Olá, seja bem-vindo ao Construrox. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever e curtir a página. Bom, então vamos lá. O nosso conteúdo de hoje é bem bacana. Nós vamos falar um pouquinho de Telecom, um pouquinho de Cloud PBX, que são soluções na nuvem para a telefonia, e vamos falar também de relatório. Ou seja, quando você tem a sua corporação, se você gera o número X de usuários que usam o serviço, que ligam, que recebem ligações, você quer gerar métricas para isso, seja uma empresa que vende, seja uma empresa que compra, seja um call center, enfim, independente de qual seja o core da sua corporação, essa solução vai começar a medir métricas. Então eu vou mostrar para vocês um case real de aplicação entre uma solução da Jive, que vende Cloud PBX, uma solução de uma empresa, que é a empresa YesTab, que consome os serviços da Jive, e eu vou mostrar essa triangulação final pegando os dados do site da Jive e transformando em um relatório em Power BI. Tá bom? Então essa vai ser a triangulação, eu vou apresentar aqui quem são as partes do cenário e nós vamos fazer para deixar isso bem tangível para ir para a sua corporação. Legal? Então vamos lá. Primeiramente, essa aqui é a empresa que consome os serviços da Jive, que é a YesTab, que nos forneceu aí a possibilidade da construção do case, então esse daqui é o site deles. Esse daqui é o portal da Jive, então a partir daqui, nós temos aqui na parte superior, nós temos o entrar aqui na parte superior, então eu vou logar e a partir do login eu vou extrair as informações do PABX virtual, que essa empresa YesTab tem, nós vamos pegar essas informações, vocês vão ver como é que ela é apresentada no site, lá no portal de Jive, ela vai ser extraída e trabalhada no Power BI. Então aqui no entrar, eu já deixei aqui a página do serviço aberta, então tem algumas maneiras que esse portal informa, né, por dias, por telefones, localização, logs de chamada, enfim, tem uma série de informações de relatórios que são expressos aqui, tem um painel que esse serviço fornece, mas a ideia é extrair essas informações, então nós temos aqui, né, nós temos total de chamadas, total de minutos, existe aqui um filtro por período, né, que você pode fazer essa extração, depois tem as informações aqui dia a dia desses períodos que você vai coletando, tá bom? Então o que foi feito é que nesse colong que tem aqui, então nesse log de aplicação, ele foi exportado para um arquivo CSV, e esse arquivo CSV eu fiz a importação dele para o nosso Power BI, tá bom? Então, recapitulando, as informações que essa empresa aqui usa na telefonia deles, tanto para ligar, quanto para receber ligações, tudo 100% cloud. A empresa que fornece o serviço é a Jive, então esse portal que eu estou logado é do serviço e do case real dessas duas empresas. E aí, o que que eu fiz? Eu trouxe esses dados, e esses dados, eles vieram para o Power BI desktop. Então, a partir daqui, nós temos os relatórios, esse em específico, ele foi de inbound, foi das entradas de chamada, Então, nós temos aqui, né, a data que você está visualizando no relatório, tem aqui a data que é atualizada diariamente, o total de chamadas do período apurado da procuração, quando foi a primeira chamada desse período, e quando foi a última chamada desse período. Aqui em cima, nós temos uma legenda de informações relevantes, então, se você vai clicando aqui em cada região, ele vai atualizar para nós lá em cima. Bom, então ele vai consultar esse mapa, e assim que ele fizer essa consulta, ele vai e retorna aqui em cima, qual que foi a unidade federal, qual foi o estado, e qual foi o número de chamadas, tá bom? Então, ele vai atualizando aqui em cima, quem foi, mostra a data e o horário dessas chamadas, e mostra aqui quantas chamadas foram feitas, tá bom? Então, aqui ele troca, ó, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, e assim por diante, ele mostra exatamente aqui o log do lado direito, né, qual foi o horário que isso aqui foi feito. Nós poderíamos ter feito um agrupamento por data também, para você ver quais foram as datas por quantificação maior, e aqui você consegue capturar algumas informações, né, por exemplo, poxa, se no mesmo minuto, no mesmo minuto aqui, né, no mesmo hora e minuto, nós tivemos mais de uma chamada, é o que que está acontecendo? Houve transbordo, não conseguiram atender, é, então, conseguiram analisar informações aí, para que nenhuma chamada seja perdida durante o expediente dessa procuração. Então, tem aqui diversas chamadas com horário, e nós vamos, então, fazer o seguinte, esse relatório aqui, que foi extraído de um arquivo CSV, bom, foi importado de um CSV, foi gerado aqui esse relatório. Então, eu vou abri-lo aqui, do lado, e nós vamos construindo ele em Power BI Desktop, tá bom? Então, isso aqui é um case real, que foi fornecido pelas duas empresas, para vocês verem como é que funciona uma aplicação real, de telecom, com o relatório em Power BI. E, nos próximos vídeos, eu vou falando um pouquinho mais sobre o portal, sobre telecom, sobre configurações, para explorar um pouco mais sobre isso no nosso canal também. Bacana? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o relatório, do lado direito, ele está com um layout bem semelhante, né, aquele que já foi entregue, e nós vamos, então, começar a construção, tá bom? Só apresentando aqui, do lado direito, ao direito nós temos as datas, né, que é aquela data que vocês já visualizaram, nós temos os estados, né, que foram recebidas essas ligações, nós já temos uma hierarquia criada de sigla, estado e data, que é bom, caso ela precise ser consumida. Nós temos a sigla da UF, e nós temos aí o tipo de chamada, que nesse relatório aqui em específico, ele foi de chamadas recebidas, mas poderia ser de efetuadas e recebidas, e colocar aqui no relatório uma filtragem, ou dividida em fãs, tá bem? Aqui em cima nós temos uma tabela de medidas, que essa aqui, ó, measure stable, então nós temos a data atualizada, que é a data que vai aparecer aqui, nós temos o número total de chamadas, que cada linha, né, do nosso relatório CSV, contém por uma chamada, então é o número total de linhas. Depois nós temos a primeira chamada, certo? Foi desse log coletado, foi a primeira que foi auditada, e nós temos a última chamada, que foi a última coletada de data e hora desse log. Então, essas aqui são as medidas, então elas vão alimentar esses quatro cartões aqui no canto. Aqui nós temos um mapa do Brasil, esse mapa vai fornecer o estado e a quantidade de ligações, tá bom? Aqui ao lado vai ser a tabela, onde tem o número, né, o número de chamadas por data, que quando você filtrar aqui no mapa, ele vai mostrar ao lado quais foram os números recebidos nessas regiões, e quando foi essa recepção de chamadas. E aqui é o elemento que vai mostrar aquela historinha, né, na UF tal, estado tal, foram tantas chamadas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, já tem aqui o nosso cartãozinho, certo? Esse primeiro cartão, eu vou pegar a nossa data, tá bom? Então, eu vou colocar aqui nos campos, não esqueça que sempre coloco quando aparece o pontilhadinho aqui no aranja, então ele vai mostrar pra nós qual é a data aqui da construção. Beleza! A data aqui na nossa construção, que será a data da visualização, quem for abrir esse relatório posteriormente, ele vai fazer a consulta, opa, hoje é dia X, e eu tô vendo os relatórios do dia X, ou do dia X mais P. Legal? Então, eu vou clicar no nosso cartãozinho aqui embaixo, e ele vai contemplar o nosso número de chamadas. Então, eu vou clicar aqui na medida, aqui a calculadorazinha, vou pegar e vou arrastar aqui para os nossos campos. Opa, escapou. Então, tá aqui, 182 chamadas foram apuradas nesse período extraído de relatório. Legal! Vou pegar, então, mais uma, a nossa primeira chamada, eu vou colocar aqui nos campos também, nossa primeira chamada, tá aqui, então, foi dia 3 do 4 de 18, às 9h38 da manhã. E, por último, a nossa última chamada, vou arrastar aqui nos nossos campos. Então, a nossa última chamada contemplada foi dia 3 do 5 de 18, às 16h54. Então, olhando aqui, quem for fazer essa análise de dados, ele já vai saber, opa, que dia é hoje, quantas chamadas eu tive. Então, se você tiver um target de chamadas recebidas, se for um call center receptivo, a parte de vendas, ou uma ação que você lançou, os seus parceiros estão te ligando. Então, você começa a mensurar exatamente o quanto você tem aqui e a sua meta. Você poderia construir um percentual também, de uma previsão versus um realizado, por exemplo. Aqui é a informação do log, de qual foi a primeira e qual foi a última. Você ter certeza que você está apurando, realmente, aquele período específico necessário. Então, está feito aqui os nossos quatro cartões. Agora, eu vou selecionar aqui o nosso mapa. Esse nosso mapa, ele vai contemplar, então, aqui na localização, nós vamos trazer o estado para ele. Legal. Então, olha que bacana como é que funciona. As cores nesse mapa aqui, elas têm um outro sentido. Nesse caso aqui, tudo que estiver mais próximo do vermelho é que houveram mais chamadas. Então, essas chamadas aqui, em específico, elas foram chamadas recebidas e que ficaram bastante tempo também depois, né? Então, a gente consegue verificar, poxa, São Paulo está vermelho porque teve uma alta incidência aqui de chamadas. E os outros que estão verdes tiveram uma incidência menor. Aí você fala, poxa, Caio, eu posso mexer nisso? Pode sim. Você vem aqui, olha, no rolinho, cores nos dados, você poderia permutar o seu mínimo e o seu máximo. Então, imagina que você fez uma ação de vendas. Então, a sua ação de vendas, tudo que estiver verdinho é que tem maior relevância. Então, aqui seria invertido, né? O verde com o vermelho. Tá bom? Depende aí a ótica da sua análise. Então, está feito aqui o nosso mapa. Agora nós vamos aqui para a nossa tabelinha. Legal? Então, nessa nossa tabela, o que nós vamos conhecer de informação? Nós vamos selecionar as nossas datas. Tá bom? Então, as datas vêm aqui para linhas. Ele vai criar uma hierarquia de informação. Só que essa hierarquia, eu não quero visualizar. Eu quero aqui direto o nosso log, né? Que tem as informações com o dia e hora da chamada. Então, eu venho aqui na data. Vou colocar para exibir somente a data. Pronto. Então, eu já tenho aqui a data certinha de cada um com o horário. Então, rolando aqui, ele vai ter todo o log. E aqui, ele já tem a parte cheia, né? Então, assim, você já pode clicar em São Paulo. Ele já vai fazer o fit dessa parte somente filtrada de São Paulo. E assim por diante, pelas outras regiões. Tá bem? E aqui em cima, eu vou selecionar o nosso último elemento, que é o que vai contar a nossa historinha. Então, nele, primeiramente, eu vou ligar o nosso número de chamadas. Então, tá bom. Tem aqui, ó, 182 chamadas. Tá bom? E aí, eu vou ligar primeiramente a nossa sigla. Tá? Eu vou ligar a nossa sigla. Repara que tem aqui a nossa hierarquia, né? Então, poderia ter ligado exatamente aqui nessa ordem, né? Ou ligado a uma ordem diferente dela. Mas eu vou seguir essa mesma ordem da hierarquia. Tá bom? Tem a sigla. Nós temos aqui o estado. E nós temos aqui também a nossa data. Tá bom? Então, legal. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui do lado. Então, nós temos aqui, na UF TAL, no estado TAL, tivemos tantas chamadas recebidas. Hum, vamos voltar lá. Então, aqui, ele tem, quando você clica, ele tá mostrando aqui, ó, a data mais recente. Mas a data já está aqui. Então, nós não precisamos dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover. E agora, nós vamos configurar esse texto exatamente igual a esse daqui, né? Então, na UF TAL, do estado TAL, tivemos tantas chamadas recebidas. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele. Vou aqui no rolinho. Nós vamos na história. Bom, e aí, nós vamos fazer aqui a nossa história de acordo com essa construção aqui. Então, primeiro, quem que é? A cílula. Então, eu vou colocar aqui a historinha da cílula. Bom, então, na UF. Repara que ele já está mostrando aqui, né? Eu vou aproveitar e vou desligar o título para não ficar aqui em cima, não nos atrapalhar. Pronto. Então, vamos lá. Então, tá aqui, né? Na UF TAL, do estado TAL. Vamos continuar. Então, tem aqui, né? Na UF TAL. Vamos lá. Do. Vou colocar aqui. Do estado TAL. Ah, só que ele mostrou o 182. Por quê? Porque ele está trocado aqui na estada com chamadas. Então, vou pôr aqui o estado em cima. Então, na UF TAL, do estado TAL. E vamos continuar aqui o texto, né? Então, tivemos X, aqui, TAL, chamadas e cílulas. Vamos lá. Vamos continuar. Então, vamos lá na historinha. Então, na UF TAL, do estado TAL, tivemos, aqui aparece o número, chamadas recebidas. Pronto. Pode mudar aqui um pouquinho para mudar a fonte. Para ficar ali mais relevante a nossa história. E está construído. Tá afim. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos o nosso log, né? Na parte esquerda, com a data que você está visualizando. Esse relatório. Quantas chamadas você está visualizando que chegaram ali no seu, no seu, na sua, no seu cloud pbx, né? No seu, no seu telecom na nuvem. Sua telefonia na nuvem, né? Digamos assim. Tem aqui a data e o horário da primeira chamada. Data e horário da nossa última chamada. E aqui, assim que faz essa filtragem, ele faz a conexão aqui dessa região e vai mostrar para nós a historinha. Aqui, com o tamanho maior, ficou um pouquinho fora do quadro ali. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho para não ficar fora. Perfeito. E agora sim, conforme você vai clicando, ele vai mostrando as informações relevantes. Então, está aqui. Está construído o nosso relatório. Então, essa informação, ela veio extraída exatamente aqui do telecom real da corporação. Então, as chamadas foram acontecendo e nós podemos, né? Pegar as informações daqui de saída, de entrada de ligações e monitorar e fazer diversos tipos de relatório. Tá bom? Então, esse aqui foi o nosso primeiro vídeo sobre cloud pbx com esse 15 real dessas duas corporações, consumindo esses dados e fazendo um relatório em Power BI. E vamos avançando aí nos próximos vídeos. Tá bom? Não esqueça aí de colocar os seus comentários, para poder saber o que vocês gostariam também de ter de informação de cloud pbx, de soluções na nuvem. Ah, e não se esqueça, tá? Isso aqui tudo, ele é integrado com o Office 365. Bacana? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau!